Viagem de navio, Manaus, Belém, 5 dias e 5 noites, e aqui vivendo momentos inusitados. Estamos passando aqui por uma região no Rio Amazonas, que eles chamam de furo, são braços dos rios, o navio ele saiu da rota principal, está fazendo pelos vasos que é chamado de furo, por esses furos consegue-se diminuir muito as viagens entre Belém e Macapá, Belém e Manaus. Pode perceber, por exemplo, que as margens estão bem próximas. E quando vai andando aqui, acho interessante, vem os barcos, as rabetinhas, canoas, provavelmente a mãe e algumas crianças, e os turistas, as pessoas aqui jogam presentes, jogam biscoitos, doces, roupas, o que tiver. Pessoal Ribeirinho, olha aqui, tem um lugar bacana, e muito, vou até puxar a foto aqui, olha aqui, isso aqui no fundo é tudo açaí natural, viu? Plantação nativa de açaí. Olha aí. Comunidades, aqui é Comunidade São Benedito, olha aí, ó. Vem, ó. Jogou, joga, Chius. Olha lá a criancinha, dá uma olhada no detalhe, ó. Aqui é balançando a mãozinha pedindo as coisas, aí a pessoa pega e joga ali, ó. Para buscar o doce. São coisas da Amazônia. Principalmente aqui do Rio Amazonas. As imagens, estão lindas, 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 natureza. Olha aqui. Chegando a mamãe com mais um menino, esse menininho já é maiorzinho. Vamos ver se alguém vai jogar. Olha lá, ó. Ali, ó. É biscoito, é doce. Agora, olha a imagem. Olha as paisagens aqui. É muito bonito. A natureza. Outra pequena família aqui, comunidade. Opa, aqui a mamãe com duas criancinhas. Olha o tamanho das crianças. Vou puxar a imagem. Eu fico balançando, com a mãozinha e gritando. Opa. Opa, ali. Mais açaí, né? Olha aqui. Uma, duas. Olha o tamanho das crianças. Pegar bem pertinho, ó. É... Tá duro de focar aqui, ah, tá? Esse é muito bonito. É... Viagem, pra mim, já tinha feito muitas vezes a viagem Belém-Macapá. Belém de navio. Mas já de cinco dias e cinco noites. Pelo Rio Amazonas. De Manaus a Belém. Sonho realizado. Sonho realizado. Passamos por Curupá. Próxima cidade. De breves. Mais ou menos meia-noite. Então estaremos em breves. Dizem o cara que a parada não é tão breve, não. Transporte da região, que é o barco. Frutas, tem muito aqui, viu? Açaí, tira ali na hora, já é. Faz a extrusão dele, né? Que é a preparação e cabelo. Olha. É. Fica ligado que tem muitos vídeos aí, né? No canal Saúde, Receita e Viagem Profissional. E outras aventuras. Novidades aí pra próxima semana com o Eduardo. Cursos dentro do canal. Cursos interessantíssimos, viu? Então fique ligado aí. Compartilhar. É tão interessante. Fico tão feliz quando você faz seus comentários. Nos vídeos. Assista meus vídeos sempre até o final. Faça seu comentário. Obrigado.